O Mistério do Vegetal Fresco Caixa de fósforos Batatas Café Buraco no Engradado Entrada Familiar O Espírito O Espírito Cuidado! Cuidado! Você não pode me deter! Farinha de milho. Você ainda não me pegou! Ei! Ei! Você! Polícia! Polícia! Poder. O que você quer de nós? Fizemos algo errado. Com certeza. Vou fazer você confessar. Vamos lá, vamos fecha! Eu sou inocente. Eu sou inocente. Você me escutou? Eu sou inocente. Isso é só apenas um milho verde. Por favor, não faça o mesmo, por favor. Por favor. Vamos lá, comece a pipocar tudo. Onde estão as cenourinhas? Sou inocente, não quero virar pipoca. O que vocês sabem desse caso? Nós não sabemos de nada. Somos cebolas das bermudas conservadas no vinagre. Vou limpá-los e acabar com vocês. É melhor você começar a falar. Para salvar a sua pele. Ah, não vai falar? Então nós vamos espremer. Isso, garotos. Virem o espremedor. Isso, garotos. Você já era, cara. Nós vamos detê-lo. Vamos, rasselo, até abrir. Vamos fazer uma brincadeirinha com a casca dele. Você vai fritar, entendeu? Você vai fritar. Sim, você pode até tentar. Mas eu já estou cozido. Vamos fazer uma entrega de jantada desse cara. Alguém assina embaixo? Alguém assina embaixo? Está quente aqui. Precisamos sair. Dá baile, rapazes. Vamos, sigam-me. Siga-me, rapazes! Batedor de ovos. Todos na viatura! Finalmente, finalmente! Chegou a ajuda, chegou a ajuda! Aí vamos nós! Mais um direto no buraco! Fomos tolos! Como eles conseguiram? Eu queria perguntar de quem foi a culpa! Certo, certo! Foi minha culpa! O que você vai fazer? Ah, vocês tão querendo briga, hã? Veja bem o que fala, seu rato! É isso aí! Ah, você vai ver só! Eu vou te mobilizar! Eu vou te mobilizar! Eu vou te mobilizar! Tchau! Tchau! Tchau!